A região sul agora conta com mais uma opção para quem quer ingressar no nível superior. A Universidade Federal do Sul da Bahia, inaugurada no último dia 20, já iniciou as atividades. O campus Jorge Amado, que fica enferradas, oferece graduações nas áreas de ciências humanas, artes, engenharia e saúde. As instalações já estão quase todas prontas. No prédio funcionam cinco salas. Espaço para reunião presencial e não presencial, reitoria, sala de professores e pró-reitoria. Nesta sala, um grupo desenvolve ferramentas que vão orientar os alunos que querem montar um blog, por exemplo. A ideia é deixar esse conteúdo disponível, não só esse, mas todos os conteúdos disponíveis, para o aluno acessar esse conteúdo no local que ele estiver, da forma mais confortável. E ele possa interagir com o conteúdo e construir a competência, conhecimento em relação àquilo que está sendo tratado. A Universidade Federal do Sul da Bahia tem campus também em Porto Seguro e em Teixeira de Freitas. A novidade aqui na região é o bacharelado interdisciplinar, no qual o estudante ingressa em uma das áreas oferecidas, permanece por três anos, depois migra para um dos cursos que quer estudar. Os alunos que ingressam na universidade têm a opção de estudar em colégios universitários, nos dois primeiros anos de graduação. Nossa intenção é estar presente em 26 municípios, no prazo de cinco anos, a totalidade serão 36 colégios universitários, com presença em 26 municípios da região, daqui até Mucuri.